Sei que sou preso, preso em liberdade Confesso não sou covarde Sempre fiz meu papel de homem Não matei meu bem Só sei que sou condenado Eu pretendo ser julgado Pelo tribunal do amor Sou eu Sou eu que vivo sofrendo De despeito estou quase morrendo Quem viveu comigo não me deu valor Sou eu Sou eu que vivo sofrendo De despeito estou quase morrendo Por eu ser condenado Uh, 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 uh Amém.